Here it comes! Bum-chakalaka! O que é o prêmio de Most Improved Player? Assim como o MVP, o melhor estreante do ano, o melhor jogador defensivo do ano, ao final de cada temporada, um jogador ganha o prêmio de Most Improved Player, que é o jogador que mais evoluiu naquela temporada. Como esse prêmio premia o jogador que tem uma evolução no ano, justamente por causa disso é um prêmio muito difícil de se prever quem vai ganhar. E também é um prêmio muito difícil de se lembrar quem ganhou nos últimos anos. Então o meu teste de conhecimento de hoje é para ver se vocês lembram dos últimos 10 vencedores do prêmio de Most Improved Player. Vou começar com essa última temporada que acabou 2018-2019 e vou retrocedendo até a temporada 2009-2010. Começando então, como eu falei, com a temporada 2018-2019, quem foi o jogador que mais evoluiu nessa última temporada? Foi The Aaron Fox, do Sacramento Kings? Foi D'Angelo Russell, do Brooklyn Nets? Ou foi Pascal Siakam, do Toronto Raptors? 3, 2, 1... Pascal Siakam, vejam como os números dele aumentaram de uma temporada para outra, ele passou de 7.3 pontos para 16,3. Ele mais do que dobrou sua pontuação, ele virou titular do Toronto Raptors no lugar do Sergi Baca. E vale citar o aproveitamento dele de 3 pontos, que passou de um cara que acertava 22%, que acertava 22%, e passou por um jogador que acerta praticamente 37% dos seus arremessos de 3 pontos. Eu esqueci de falar no início do vídeo, mas peguem o papel e o caneta e vão anotando quais vocês acertaram e quais vocês erraram. E depois, ao final do vídeo, digam nos comentários como foi o desempenho de vocês no meu teste de conhecimento com os últimos 10 Most Improved Players da NBA. Número 2, quem foi o Most Improved Player na temporada 2017 e 2018? Foi Clint Capella, do Houston Rockets? Foi Spencer Dean Weedy, do Brooklyn Nets? Ou foi Victor Oladipo, do Indiana Pacers? 3, 2, 1... Victor Oladipo, ele aumentou de 15,9 para 23,1 pontos por jogo. E nos roubos de bola, ele passou de 1,1 para 2,4. Ele dobrou e foi o líder da NBA. E por isso aquele asterisco aqui, até o final do vídeo vocês vão ver outros jogadores com um asterisco. Isso significa que eles lideraram a NBA inteira naquela estatística. O Oladipo é um exemplo de jogador que ao trocar de time, ganhou mais espaço. Ele era do OKC, foi envolvido naquela troca do Paul George, foi para o Indiana Pacers, virou o melhor jogador do time, virou um All-Star e por isso ele ganhou esse prêmio de jogador que mais evoluiu. Número 3, quem foi o vencedor na temporada 2016 e 2017? Foi o Giannis Antetokounmpo, foi o Rudy Gobert ou o Nikola Jokic? 3,2,1 Giannis Antetokounmpo já vinha evoluindo há bastante tempo. Em 2016 e 2017, ele venceu o prêmio, passando de quase 17 para quase 23 pontos por jogo, melhorando todas as suas estatísticas. Dois anos depois, ele levaria o prêmio de MVP, que ele venceu na sua última temporada, 2018 e 2019. Número 4, quem foi o vencedor na temporada 2015 e 2016? Stephen Curry dos Warriors, CJ McCollum dos Blazers ou Kemba Walker dos Hornets? 3,2,1 CJ McCollum do Portland Trailblazers, vejam as médias dele, ele aumentou de 6,8 para 20,8, aumentou 14 pontos por jogo, melhorou muito nos lances livres também, de 70 para 82,7, melhorou nos rebotes, melhorou muito nas assistências e ganhou o prêmio em 2015 e 2016. Vocês se perguntam por que eu coloquei o Stephen Curry nas alternativas, esse foi o ano que ele venceu o MVP unânime. E nessa votação, para Most Improved Player, o Curry ganhou 7 votos por primeiro lugar, e mesmo sendo MVP, ele ficou em quarto na votação para o jogador que mais evoluiu também. Ele poderia ter ganhado os dois prêmios, e se nunca aconteceu, não sei se vai acontecer, mas vale como curiosidade. Número 5, quem foi o vencedor na temporada 2014 e 2015? Foi o Jimmy Butler, então, no Chicago Bulls? Foi o Draymond Green ou foi o Hassan Whiteside? 3, 2, 1 Jimmy Butler, de 13,1, ele foi para 20 pontos por jogo, melhorou nos rebotes, nas assistências, e melhorou também bastante no seu aproveitamento de 3 pontos, aumentando quase 10 pontos percentuais em relação à temporada anterior. Número 6, quem foi o Most Improved Player em 2013 e 2014? Foi o Anthony Davis pelo Pelicans? Foi o Goran Dragic pelo Phoenix Suns? Ou foi o Lance Stevenson pelo Indiana Pacers? 3, 2, 1 Goran Dragic foi o vencedor, aumentando quase 6 pontos por jogo, ficando quase igual nos rebotes, diminuindo até nas suas assistências, aumentou bastante também quase 10 pontos percentuais nos arremessos de 3 pontos, vencendo o prêmio em 2013 e 2014. Número 7, quem foi o Most Improved Player na temporada 2012 e 2013? Foi o Paul George, então, no Indiana Pacers? Foi o Larry Sanders, do Milwaukee Bucks? Ou foi o Graves Vazquez, do New Orleans Hornets, na época? 3, 2, 1 PG-13, Paul George, de 12,1, foi para 17,4 pontos por jogo. Também teve uma boa melhora nos rebotes, nas assistências e nos roubos de bola entre 2011 e 2012 e 2013, vencendo o prêmio. Número 8, quem foi o Most Improved Player na temporada 2011 e 2012? Ryan Anderson, então, no Orlando Magic. Ersan Eliasova, no Milwaukee Bucks, time que está novamente, atualmente. Ou Nikola Pekovic, pelo Minnesota Timberwolves? 3, 2, 1... Ryan Anderson, ele aumentou em 5 pontos e meio a sua pontuação, aumentou os rebotes, assistências nunca foi o seu forte, e ele melhorou em arremessos de 3 pontos e em lances livres também, chegando a quase 90% de aproveitamento nessa temporada 2011 e 2012. Número 9, penúltima pergunta, quem foi o vencedor na temporada 2010-2011? Foi o Lamarcus Aldridge, pelo Portland, foi Kevin Love, por Minnesota, ou foi o Dorel Wright, pelo Golden State Warriors? 3, 2, 1... Kevin Love venceu, indo de 14 para mais de 20 pontos por jogo, chegando a 15,2 rebotes por jogo, liderando a NBA, melhorando um pouco nas suas assistências, mas principalmente se tornando um grande chutador de 3 pontos, rompendo a barreira dos 40% de aproveitamento. Por fim, o vencedor de 10 anos atrás, do início da década, número 10, quem foi o vencedor na temporada 2009-2010? Foi o Aaron Brooks, do Houston Rockets? Foi o jovem Kevin Durant, de Oklahoma City? Ou foi o também jovem Mark Gasol, do Memphis Grizzlies? 3, 2, 1... Aaron Brooks, AB, então, um armador titular do Houston Rockets, passando de 11 para quase 20 pontos por jogo, de 3 para 5,3 assistências, também melhorando nos rebotes e no seu aproveitamento de 3 pontos, com a titularidade, ele venceu o prêmio de jogador que mais evoluiu em 2009-2010. E aí, como vocês foram? Digam aí nos comentários quantas vocês acertaram. Confesso que, antes de pesquisar, se eu respondesse essas mesmas 10 perguntas, bem possível que eu errasse pelo menos um ou dois jogadores, porque, realmente, a gente esquece quem venceu o prêmio de Most Influed Player. Às vezes, a gente esquece que um jogador que hoje é mais consolidado na NBA, a gente esquece que ele já foi um role player, ou um jogador não tão importante que nem ele é hoje. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bússia Calata, ou a quem apareceu no meio aqui. Dá tchau, Glória. Fazia tempo que ela não apareceu num vídeo, né? É que ela ficou aqui arranhando a porta e tive que trazer para o vídeo. Valeu, até o próximo vídeo.